Parte dos trilhos do metrô no sentido Taguatinga ficaram danificados, mas não atrapalhou o funcionamento dos trens. O acidente foi por volta das 5 da manhã na estação Arniqueiras. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista vinha pela rua 13 Sul na contramão. Ele bateu no meio fio, também bateu em uma lixeira. O carro voou aproximadamente 10 metros e caiu nos trilhos do metrô. Este morador conta que se assustou com o barulho. Barulho muito grande, né? Foram dois barulhos altos, né? Eu acredito que o primeiro da queda e o segundo do capotamento. Como a gente mora aqui no prédio de frente, nós vimos realmente o carro ir lá embaixo. Inclusive, minha esposa foi uma das primeiras a ligar, o bombeiro, né? O metrô informou em nota que uma perícia será feita no local para avaliar os danos causados à empresa. Olá, boa tarde, JL no ar, feriadão, né? Vamos junto? Vamos embora. Gente, olha, em nota, o metrô informou que os trens estão funcionando normalmente. Tem imagens pra gente aí, diretor Gabrielzinho? Sem restrições de velocidade e que o carro deve ser retirado de lá no fim do dia, tá? Quando terminar a operação do metrô, mais ou menos por volta das 7 da noite. Motorista do carro, um rapaz de 29 anos, identificado como Diego, teve traumatismo crâniano e foi levado em estado grave para o hospital regional lá de Taguatinga. Pois é, a movimentação grande hoje em Águas Claras. Aliás, hoje eu acordei, quem me acordou foi o helicóptero sobrevoando ali os prédios ali da cidade por causa desse acidente aí, que foi na madrugada, mas amanheceu, o pessoal ainda estava mexendo nesse local aí, né? A gente não sabe de fato ainda o que aconteceu, só que o carro simplesmente despencou ali de 10 metros de altura e esse rapaz, como eu disse pra vocês, está em estado grave, machucou muito, teve traumatismo crâniano. Vamos aguardar aí nos próximos dias, né? Lembrando, né, que o metrô, o pessoal lá do metrô disse que vai tirar o carro daí hoje quando a operação do metrô acabar. Quando tudo acabar, por volta das 7 horas da noite, esse carro, né, um jipe, deve ser retirado aí dos trilhos do metrô. Dos trilhos não, porque ele está ali, né, do ladinho, não está atrapalhando a movimentação do metrô. Meio dia...